O outro bom para o Senhor, funda a sua cabeça, sinta a presença do Senhor na sua hora. Se quiser, pode orar. Se quiser, doido fica no seu coração, se desce pro seu coração, comece com Deus. Glória! 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 Tu conhece o amor, eu sei que Tu és rei E nunca nada me faltou Oh Senhor Se que para mim Tu tens o sono E sofrado me segura em Tuas mãos Me ajuda a caminhar em Teus braços me abraçar Buscar-te em Senhor Buscar-te em Senhor Quero voltar ao primeiro amor Estar em Teus braços Senhor Buscar-te em Teus braços Buscar-te em Teus braços Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Eu me mandarei contigo Eu me deixei do lugar Não me deixei do lugar Sem olhar para trás Sem me desencantar Também fé Também fé pra prosseguir Em Teus canços Que restar Buscar-te em Teus Senhor Senhor Eu me mandarei contigo Quero voltar ao primeiro amor Quero voltar ao primeiro amor Estar em Teus braços Quero voltar ao primeiro amor Estar em Teus braços Sehar Sehar Amém A SIDRE Vai dar ao primeiro amor Estar em Teus braços É que você pode me mostrar Sehar Você temzę Eu quero voltar ao primeiro ano